Música Salve rapaziada, a Razuca aqui com o Desde o Atari e o jogo Jurassic World Estamos aqui pegando, pegando não, na verdade salvando os animaizinhos que estão doentes Pelo parcão do Jurassic World, né, vou mostrar aqui no mapa Aqui ó, tô aqui no território do Indominus Se a gente abrir aqui, a gente vai ver Que é o Jurassic World Nossa, me atrapalhei agora, tô com uma preguiça Sabe quando você almoça e fica aquela preguicinha? Eu tô nessa vibe aí Vamos lá, aqui ó A gente já vai encontrar aqui o Pax Céfalo em perigo Vamos ajudar ele aqui, vai ficar bom Bom Ah, já veio logo uma folha aqui Massa, falta a banana e o cogumelo Vou atirar aqui em cima, provavelmente tá aqui, né Aí a bananinha Então, os... Os animais doentes, é bom a gente sempre tratar eles Porque a gente ganha um bloco de ouro A gente já tá aí com quase todos, né Faltam... Poucos agora Uns 20 Deixa eu ver aqui 50, né É, menos de 20, 19 Então É uma boa Fora que você consegue jogar com eles, né Quando você desbloqueia Dá uma olhada aqui Bem olhada Quando você tá tratando os animais doentes É sempre bom ir quebrando tudo Ah, aqui ó O segredo aqui, ó Segredo Sagrado Segredo é sagrado Tigaragatica no meu coração Cogumelo Ué? Ah, é verdade A folha já tava logo no comecinho aqui Bom, então tá salvo Aí, a gente pode jogar com o Paxéfalo Mesmo sem ter desbloqueado ele Ele fica liberado Quando você salva o animal em perigo, beleza? Bom, com isso a gente só precisa Ajudar mais dois bichinhos em perigo aí Mais dois dinossauros em perigo E aí Missão cumprida A gente pode Finalmente Finalizar o jogo, eu acho, né Só faltam os mini kits Que a gente vai fazer nos vídeos aí Foto já foi Para o aeropuerto Ah, só falta isso mesmo E um bloco de ouro que eu deixei pro gran finale, né Pro vídeo do 100% Vai ser da hora, então, rapaziada Fica ligeiro aí no 2 do atalho Daqui a pouco a gente volta Com os momentos finais de Jurassic World Valeu